Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo aqui com vocês, dessa vez mais um vídeo aí, caçadores de lenda elite. A gente vai estar reagindo, na verdade, é uma continuidade de um vídeo que eles já estão na lenda, né, essa aqui vai ser praticamente a parte 2 dessa lenda que a gente vai estar reagindo, que no caso é o Renan trancou o Bruno na lenda do poço que grita de noite. Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês, espero que vocês gostem bastante, assistam até o final em detalhes e vamos ver o que aconteceu, se o Bruno vai gostar, se ele vai ficar bravo, se não vai, vamos ver o que aconteceu nessa lenda, né, para começar sem nenhuma enrolação. Vídeo já está aberto no computador, bora dar o play. Ó, no vídeo anterior. Quem que vai entrar? Cadê o... K2. Ah, eu esqueci o canal. Essa lenda, a gente já reagiu, tá galera, aqui no canal. Tá, daqui a pouco pega. Vamos ver, vamos ver. Esqueci lá. Daqui a pouco vai ver festa. Meu Deus, cara, é só ter pegado o negócio. Olha, eu esqueci, velho, eu estava cuidando da zona. É o K2 o negócio? Vitor? Eu esqueci o K2, estava lá atrás do banco no carro. Ah, o outro não vai voltar e pegar. Não. Passa a GoPro aqui embaixo, por favor, que a gente vê o que tem. Passa a GoPro aqui embaixo, que eu não vou entrar, não. É, ó, boa, não é... Vamos negar em trás dele, não. É, um pacete. Ô, cara, não bate na frente, não. É, só o que tem aí. Tipo, lá para você que tem coisa, hein. Não, mano. Deixa eu colocar a minha cabeça, a minha cara lá. Ilumina lá, Renan. Tá. Isso aí foi no vídeo anterior, né? Mano, acho que com isso aqui, igual você falou, provavelmente é a viga. Só que a missão agora é fechar o poço e ir embora. Fechar o poço? É, fechar o poço. Vai ter que pegar. Só que antes eu quero usar o equipamento. Bruno, você desce. Bruno, você precisa pegar a tampa? Pode ir com a câmera, vai lá, toma cuidado. Não, eu quero que você pegue o equipamento e ela não tenha na vez. Mas é tampa, parece que vocês conseguem fechar? Não, eu quero que você pegue os equipamentos para a gente testar antes e a gente usar. Nossa, tá quente ontem, tá bom. O K2, né? O K2 e... Vamos lá, galera. Bruno foi lá no carro pegar o K2. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Gente, seguinte, estamos esperando aqui o Bruno trazer o restante das coisas. É o seguinte, o que você queria falar, Boto? Eu não gostei do jeito que o Bruno falou comigo porque eu esqueci o K2 lá embaixo. Ah, mas você esqueceu? Ah, mas acontece. Mas eu tava cuidando um monte de coisa. Acontece. Mas eu acho que eu tenho uma ideia. O que? Tipo, o que aconteceu com o professor de lenda? Tipo, prendia a sua, a gente ficava preso nas coisas. Não, sempre tinha um quebra-pau. Isso, isso, isso. Então acho que nós temos que aproveitar que o Bruno foi lá na caminhonete para pegar os equipamentos. Tem que ser rápido. Nós temos que ir lá, descer, pegar essa tampa e tampar o Bruno aí dentro, mano. Miser porra. Mano, mas esse é um teste no caso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Bruno? Ei, sabe o que eu acho legal? Por causa que é o seguinte, mano. O Bruno tá muito cagão. Você viu o vídeo anterior lá, que a gente foi na casa da mulher lá? Ele viu uma mãozinha de plástico, ai, ai, ai. Mano, isso é maluco, isso é maluco. A gente vê que, tipo, ai, tá... Se der tudo certo, lógico, né? Mas, tipo, para, tá ligado? Quando vê que tá ruim, para. Mas a lenda tá tranquila, né? Não pode demorar muito pra ele ir lá dentro, querida, entendeu? Então vai, ele tá subindo. Mas o negócio é meio de ele entrar, ver como é que tá. Ô, ô, a gente vai embora, a gente vai fechar, deixa a tampa pra cima dele. Então tá, então faz assim. Então começa a tirar a tampa e na hora que ele chegar, ele finge que ajuda e a gente desce ele aí. Então vai, vai, vai. Vai, que é porque tá chegando. Quem vai por aí dentro? Eu vou, eu vou. Tô fora. Mas você vai aguentar, amor? Não, vira ele. Vai, Juana, tem vinte e poucos anos. Não, não é que é pesado, ó. Não? Eu vou deixar meio que no jeito, né? Tá bom. É, pode trazer pra fora. Só claregue pra ver se não tem barato. Calma aí, calma. Vai, deixa eu ver. Boto, dá a lanterna. Isso aqui não tá... Ah. Claregue? Tem que ser um pouco rápido. Eu acho que o Bruno tá chegando. É, tem que ser rápido. Bruno? É você? Eu acho que é o Bruno, gente. Eu acho que não tá longe. Ué. Voltou? Ué, eu não acho que há dois pontos. Você não trouxe. Só sai do banco do motor. Já procurei tudo, filho. Só a lanterna merda? Não, não, não. Vamos fechar aqui pra finalizar. Vamos fechar essa tampa aqui. Mas o Bruno consegue puxar aí? Vai ter que entrar um outro cara lá. Bruno, ajuda ele. Segura aqui, ó. Segura aqui pra mim. Ó, lá, lá, lá. Joga até aqui, ó. Cuidado com os dedos na brilhinha. Cara, cuida pra não soltar o pé dele. Vem, amor. Sai pra fora. Vem pra ver que os... Nossa, fedor, mano. O espalho é forte. O espalho é forte. Os magreli é forte. Ah, mas faltou um negócio lá dentro. Ô, Bruno, pega lá. Ah, tem outra tampa lá, mano. É, ô, Bruno, pega lá. Mas uma tampa tá boa, gente. Não, não, tem outra tampa lá. Não, porque deixar as duas. Nossa, que fedor que tá aqui. Nossa, que fedor de cu. Nossa, isso tava leve. É a outra tampa. É aquela outra tampa ali, Bruno. Mas pode ser essa? Não, essa não fecha. Vai cair lá dentro. Não dá a medida? Ah, vai ficar um pouco aberto, mano. Não sei. Pô, já aproveita e passa o detector lá dentro. Vamos no lugar que a gente não passar. Ah, boto, pode ir. Ah, é mesmo? Vai lá, Bruno. Vai dentro. Aqui, vai com o detector. Agora eu entrei dessa vez pra pegar essa tampa aqui, mano. Vai. Sem entrar ela pegar a outra. Mas cuidado. Vai entrar e vai tregar. Então vamos. Quer que passa o detector lá dentro? Quero. Já aproveita. Se ela tá lá dentro é porque ela consegue sair. Vai, mano. Pega o detector, me dá uma lanterna. Cheio de barata, mano. Aquelas baratões no carro de céu. Ó, tampa pesada, viu? Pega o detector. Tá lá pro fundo lá a tampa. Ó, a tampa tá nessa esquerda aí, ó. É, aqui, ó. Tá bem aqui, né? Isso. Deixa eu ligar o detector. Ó a tampa. Cadê a tampa? Grava a tampa lá porque... Ó, da mesma tampa aqui. Isso é ela que eu consegui puxar essa. Nossa, mano. O tamanho da barata. Mano, tosse detector aqui. Não tem porra nenhuma aqui embaixo. Não. Não, só tem barata e... Então pega a... Sapato de criança. Vou pegar a tampa aí. Calma aí que eu tenho que puxar essa tampa pra cá. Nossa, que merda, mano. Tchau, Bruno. Tchau, Mané. Ó, você tá louco? Vai ficar aí. Ó. Vai ficar aí. Vai cagar de louco não, velho. Vai, desculpa. Ó, tá chegando a barata aqui, tio. Por que eu de novo? Olha o meu puto ali. Desculpa. Não, sai fora. Tem alguma coisa aqui comigo. Sai fora. Tchau, Bruno. Sai fora. Tem alguma coisa comigo aqui. Tchau, Bruno. Não, 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 não. De aqui não, porra. Tchau, Bruno. Ô, boto, eu vou falar pro Renato. Tchau. Eu vou falar pro Renato. Monço que tava pesado. Sai de cima daí, boto. Não vou tirar o pé. Ô, boto. Oi. Tira o daqui, velho. O boto que teve essa ideia aí. Não. Não, vem, vambora, vambora, vambora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Olha os gritos dele, valeu aí? Vem, bora. Vem, vem, vem. Vem, bora. Tchau, Bruno. Tchau, Bruno. Tchau. Eu já consegui abrir a tampa. Ô, boto. Olha, esse tampa vai cair na minha cabeça, mano. Ah, ainda não tem mais sua sorte. Ah, é? Estou ferrado. Boto. Boto. Mano, tá cheio de barata aqui, mano. Meu Deus, que que é isso, né, mano? Bota a arma! Líder do caceta! Ô, boto, não faz graça, vai. Não grita. Mano, essa tampa vai cair na minha cabeça. Boto! Vem, boto. Ui, filho. O que é isso? Os caras tirando do ovo, do ovo! Ô, Renan! O que é isso? O que é isso? Que barata é esse? O que é isso? Ah! Pô da puta! Sai fora! Sai fora! Ê, cagão! Ê, não vai tirar você daí, ô! Você tava tentando, né, menina, tá com o pé em cima, né? Ah, apitou pra você! Nossa, você tá fedendo, mano! Calma, calma. Nossa, você tá fedendo! Nossa! Ô, Boto, você é forte, mano! Tá fedendo toba! Eu vou morrer nada! Não faz isso, cara! Não! Tô chegando. Não. Ele tá babando, mano! Tá babando a cabeça no chão! Não faz isso aí! Tá brincando com você, mano! Tá brincando com você também! Aí, o que que é isso na boca dele? Mato? Não, é babo! Olha, eu mato aqui! Bruno, para! Eu tô zoando, Saldor! Não! Vocês, é... Era pra tentar descontar, velho! Ah, mano, vocês estão vendo como é bom ser trollado! Mano, não, mas ó, a ideia... Não se preocupe com o Renan. Ó! Não se preocupe comigo, Renan, é verdade! Mano, você tá fedendo, mano! Não, porque você não é capaz de fazer nada, né? Não, Renan nunca! É assim! Não, abraço! Nossa, que medo! Não, é que falaram assim? Puro! Vou falar a verdade! Vai! Pocupuro! Não quero, tipo, sair daqui e dizer, ah, o Renan é o Saldi, não! Essa ideia é a partir de mim, mano! Essa é essa! Porque já aconteceu muita coisa que a gente ensina com essa dor, mano! Mano, eu já fiquei preso duas vezes aqui! O Renan já me prendeu uma vez aqui! É segunda! Eu converto bastante com o Renan fora, assim, das câmeras, né? A gente conversou sobre o cator de lenda, ele falou assim que é... O Renan deixou de fazer isso? Não, nem comentou! Não comentou com ele, mas... Deu pra entender que ele gosta disso que acaba deixando você mais forte. Você é um cara mais... Você é um cara forte! É! Trem bolona, né? Mas ali que tá ali dentro, não dá! Ó o cheiro de... Ó o cheiro, mano! Nossa, ele assim, ralou o braço! Ah, tá ralando o braço! É agora que eu ouvi! Tá, porque eu também tava fazendo maior força! Certeza que o boto tava aqui em cima, dava da tampa! Não, é porque a gente escolheu também uma lenda de boa, né? É uma lenda que... Mas você é doido! É uma lenda que fazia tempo que a gente... É uma lenda que tá mais tranquila, né? Não, é igual a gente... Muita gente já vem aqui... É uma lenda meio acessível... Não, é igual a gente falou, a gente não brinca em... É só por isso que passa e fica vindo aqui, velho! Não, sim, mas igual a gente falou, a gente não brinca em lenda... Mas hoje era um dia tranquilo, né? A gente avaliou... É uma lenda mais de boa, né? Ah, mas não, velho! É uma lenda que é uma história ruim, né? É! Mas ultimamente a gente não tá vendo mais nada, deu uma parada... E assim, a gente acabou usando já o detector de metal, igual vocês viram no outro vídeo... Nada foi encontrado e agora talvez será a desistência dessa lenda... Junto com a humilhação do boto... Nunca mais quando alguém fala... Bruno, entra lá dentro! Não, entra! O que você achou lá dentro, que eu não vi nada? Eu vi vulto... Vulto, juro agora... Vulto, tem um sapato de mulher ali... Lá no fundo tem um desenho, que eu não sei qual que é, nem quero saber... E é muito barato! Tô forte! Por mais que isso acontece com a gente, vocês não podem desconfiar ainda... É um teste! É um teste pro... Tipo, ah, da próxima vez, ah, não vou mais porque aconteceu aqui... Não, tipo, o cator de frente precisa de você, né? Caso um dia eu ficar preso num posto, já tá gostando... É, e lembrando, gente, a líder aqui falando... Que, ó... Eu, eu sou uma elite, eu não tenho poder para fazer isso... A gente só fez, porque a gente tá com pessoas responsáveis aqui... É, se dizer assim que só fez, porque o Renato tá aqui, né? Não, responsáveis por cuidar! Agora, imagina nós que não tem experiência, fala um bagulho desse dá ruim... Aí vai lascou! Olha a cara do Boto! Então, assim... A gente sabe que a lenda é sério, mas isso aqui não foi nenhuma trollagem, nenhuma brincadeira... Não, não entende! Não, velho, foi um teste de... Uma prova de... Isso, uma prova real! Entra lá, Boto! Entra lá! Entra lá! Entra lá, vai lá no fundo! Não, agora eu não tô afim, mas... Entra lá, Boto! Não, mas eu... E o que que você achou da arma? Boa? Mano, top, velho! Você é louco! Eu até fiquei meio assim do Renato Arado e Sarma, que Sarma aqui... Ela se achou dó, vai lá! Sim, é, meu xodó! Você não é se achou dó, né? Então vai continuar agora no caçador de lenda de Sarma, esse aí... Pra vocês usarem! Eu acho que o detector vai ser melhor na casa da boneca! Isso! Que eu acho que... Cada material, cada equipamento vale a... Tipo, equivale pra poder usar aí numa certa lenda, né? Isso! E menos 10 pontos pra você que esqueceu o equipamento! Mas eu sempre me laço! Então, vambora! Chega! Tampa o poço aí, de verdade! Não, esse não cabe esse aqui! Não cabe um pouquinho, vai! Melhor do que deixar, vai lá! Vai lá, Boto! Trabalha em equipe, vai! Vai lá, Boto! O Boto não quer fechar não, Boto? Acho melhor o poço! Por que eu? Vai lá fechar lá, Boto! Vamos tampar, então, aqui! É, o Boto desistiu, Renan, então vai fazer a tampa do Boto! Segura na arma! Ui! Cheio de bicho aqui, hein! Ah, essa tampa, ela é pequena! Mano, imprestes aqui na minha cabeça, tá? É, tá tampa... Não, eu fiquei com medo da hora que o romba soltou também! Ele vai cair na cabeça do Bruno! Essa... Não é a tampa original, né? A tampa tá lá! É, então, depois... Fim de dia, né, galera? Vambora, então! Vambora, vambora! Vambora aqui! Já chegou por hoje! É, então é isso aí, né, galera! É... Mais um pra sua conta! Parabéns, tá? Culpa sua, mano! É isso! Se você gostou do vídeo, deixa o like! Outro poqueto! Tamo junto! É nóis! Valeu, falou! Então é isso, né, galera! Espero que vocês tenham gostado desse react! Foi praticamente meio que uma trollagem, né? Um teste ali de resistência que fizeram pro Bruno! É... O Renan teve a ideia, no caso, de trancar o Bruno quando ele fosse pegar a tampa! E no caso, na hora que o Bruno entrou dentro do poço que grita, o Renan puxou a tampa ali e acabou... Prendendo o boto ali dentro do poço! Foi muito engraçado, por certa parte, né? Ele levou até mesmo na brincadeira e tudo mais! E foi muito bacana em questão o vídeo aí! Porque meio que foi uma trollagem! Foi uma descontração pra gente dar risada também aqui do outro lado, né? Espero que vocês tenham gostado! Muito obrigado se você assistiu até aqui! Até a próxima! Tchau! Tchau!